Bom dia, nós somos da turma 2 e o nosso grupo é composto por Ana Júlia, número 2, Giovanna Cardoso, número 10, Isadora Morandi, número 17 e João Mito, número 20. Nesse trabalho nós vamos falar sobre a grande importância dos professores que infelizmente não são tão reconhecidos e valorizados ultimamente. Gostaríamos de agradecer por todo o esforço que os professores têm pelos alunos e que sempre estão se dedicando para oferecer o melhor método de aprendizagem com as aulas diferentes e divertidas. Um ótimo exemplo seria o professor Eduardo de Matemática, que sempre apresenta formas diferentes para aprendermos matemática. Usamos o professor Eduardo como exemplo, mas obviamente todos os professores de diversas matérias são muito dedicados e esforçados em querer sempre ajudar os alunos independente do que for. O gosto pela aprendizagem é a inspiração que o mundo precisa para evoluir. Então, queridos professores, obrigado por tudo, pelas lições, pelas risadas e por acreditarem em cada um de nós. Vocês são verdadeiros campeões da educação. Oi, bom dia! Eu estou aqui hoje com a professora Safiri e eu gostaria de fazer uma pergunta para você, prof. Qual foi o motivo de você escolher essa profissão? Bom, eu escolhi a área de design porque eu sou apaixonada por tecnologia e eu gosto de criar. Então, consequentemente, fui migrando para essa área. Sim, muito legal! Muito obrigada pela participação, prof. Obrigada pela participação. 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 A CIDADE NO BRASIL